Olá meu futuro vizinho, minha futura vizinha, estou de volta! É, desconfinamento, hoje 5 de maio, estou gravando esse vídeo, eu quero ver se eu passo para vocês um pouquinho, opa, vamos lá Guimbo, colabora, para vocês um pouquinho da dinâmica da cidade com esse novo padrão de vida, por enquanto, estou a caminho do barbeiro, o cabelo está grande né, quase que vocês não me reconhecem né, eu vou cortar o cabelo ali no meu amigo e vou contar, vamos tentar ver alguma coisinha aqui, como é que está, falar sobre perspectivas econômicas, sociais, são muitas coisas que a gente lê e não sabemos exatamente para onde este barco está indo, Vem comigo, logo depois da vinheta Minha visão continua bonita né, vocês concordam comigo? Acho engraçado aquilo ali ó, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver É, o cachorro fazer xixi e cocô, agora não sei como é que vai ensinar eles né, Será que eles sabem fazer no lugar certinho? Vamos lá né, coisa de projetistas, nem tudo que se projeta dá certo, o pessoal que idealiza, feito correto, bem, Viseu, linda, veja se não é, linda, maravilhosa, Desconfinamento começou ontem, dia 4 de maio, em três fases, 4 de maio, 18 de maio e 1º de junho, São três fases aí para ver o desconfinamento, esse é o projeto, se Deus quiser vai dar tudo certo, E, com alguns comércios que podem abrir agora, abriram desde ontem, são comércios com até 200 metros quadrados, Todos, tem que tomar uma certa precaução, transporte público, da mesma forma, só com máscara, É, os restaurantes ainda não, só continuam podendo funcionar na base do, 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 da entrega né, Chamada aqui, takeaway, é, o que mais, ainda não podemos ter aglomerações de mais de 10 pessoas, Se eu não me engano é isso, lá embaixo está o chafariz, lindo, adoro, funcionando, como sempre, Aqui é o Hotel Grão Vasco, e eu vou ali no meu barbeiro, e vou continuar essa conversa com vocês, Aí no decorrer do, do meu trajeto, qual é a expectativa da economia, os programas que eu assisto, os jornais, que eu leio, É, a expectativa da aviação, que é o que mais nos interessa, a mim e a comandante, É, é, complicado tudo, como todo mundo, mas, tem muita coisa que é puro, achismo, Porque, previsões, não é matemática, é, tem coisas que previram lá atrás, em, catástrofes, Que não ocorreram no tempo que estavam prevendo, mas a gente vai conversando sobre isso, já já. Cheguei agora aqui, eu vou ter que botar a máscara, uma das regras de poder ser atendido em salão, em barbeiro, Eita, orelha de abano, que legal, né, é, tô igual aquele rapaz daquele outro canal lá, mas todo mundo já sabe qual é, É, é ter que usar máscara, então, barbeiro, cabeleireiro, estética, os comércios vão precisar disso, Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, onde é que eu venho cortar este meu cabelo que está enorme, quase que vocês não me reconhecem, eu tenho certeza. Aqui que eu venho, barbeiro shopping Martins, até aqui o cachorro é protegido, estão vendo, ó, tem que prevenir, o dog está ali, Então, vamos lá, aqui do meu amigo, barbeiro shopping Martins, localiza-se aqui, ali, perto do Grão Vasco, Eu mostrei a vocês o hotel, shopping Ícaro, em frente ao shopping Ícaro, é bem aqui, ó, lado do centro, Então, eu vou lá, eu vou acelerar a imagem, porque eu não vou deixar vocês vendo eu cortar o cabelo esse tempo todinho, Porque é muito cabelo, então, eu não vou deixar vocês esperando tanto, eu vou acelerar a imagem. Então, aí, meu amigo Rômulo, muito obrigado, até a próxima, eu me amarro, eu vou filmar de novo, galera, olha aqui, está ele aí, ó, protegido. Então, vamos seguir, vamos conversar, vamos falar um pouquinho mais sobre economia, um abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Vamos lá, o que acontece? A aviação, a aviação vai tomar, está tomando uma pancada grande, muito avião no chão, quem acompanha, quem sabe, O negócio é complicadíssimo, né? Bem, mas eu vou te falar, no 11 de setembro, cada um tem sua particularidade, no 11 de setembro, a previsão era de que ia demorar um tempo, foi bem menor. A China já está começando pontualmente até contratar na aviação. A economia tem que ter muito suporte financeiro dos governos, agora, quem tinha um bilhão parado na conta, continua com um bilhão parado na conta. Ainda vou dizer mais, esse um bilhão vale mais, porque o que tem de gente vendendo as coisas por um preço de 20, 30, 40% abaixo, E assim vai, mas eu trocar de mão, empresas aéreas vão trocar de mão, ninguém vive mais sem aviação, comércios, etc, vão trocar de mão, Para quem tinha um dinheiro guardado, para quem tinha uma situação boa, dinheiro guardado não se fez. Temos uma série de situações econômicas aí que só vamos saber sabe quando, vivendo. Vamos viver um dia de cada vez e saber onde vamos chegar. Impacto é lógico, ninguém é louco dizer que não tem impacto. Impacto tem pontualmente, uma coisa ou outra pode não ter sido impactada, outras coisas surgiram, oportunidades, né? A oportunidade do digital veio, chegou e ficou, antecipou o que já deveria estar sendo feito. Eita, lá vem a moto. E essa é a questão, gente. Eu acho que vai voltar normal, o verão vem aí, vai demorar a volta normal. Os preços estão caindo de aluguer, isso é fato, não tinha como. Já se fala numa redução de 30, 40%, eu li no jornal Economia desse final de semana, na capa da revista Visão era de 20% abaixo, visível que isso está caindo, mas agora, mais do que nunca, todo mundo viu que tem que se planejar, que tem que se preparar. Porque até quem está preparado, toma porrada. Eu, por exemplo, estou sofrendo com o câmbio. Não estou sofrendo com a pandemia, mas a pandemia sofreu diretamente porque eu tinha as minhas virações. Rádio não está funcionando, online, YouTube, que não dava 100 euros por mês, 120, 130, nunca passou mais do que 170 no melhor mês de um ano e meio de canal. Isso ajuda, lógico que ajuda, não vou dizer que não ajuda. Isso tudo foi a zero. Zero, bem, 40% da fase do câmbio, então perdi poder de compra. Já falei para vocês, eu sou suboficial, eu não sou um alto escalão do governo federal, nem me aposentei como brigadeiro, quatro estrelas. E pode ganhar muito mais, mas quanto mais você ganha, mais você gasta, cada um tem que se adaptar à sua realidade. Mas estou impactado, estou tendo que viver uma nova vida, Viseu é linda, Viseu vai continuar sendo linda, as coisas vão continuar acontecendo, arrendamento e trabalho. Trabalho pontualmente, eu acho que a gente vai começar as fábricas voltando, mas eu não vou dizer que vai estar no ritmo anterior. Provavelmente, não. Mais uma vez, achismo. Mas quem sabe, quem sabe dizer o dia de amanhã. Se nós voltarmos a ser o que era no mês de fevereiro, daqui a oito meses, um ano, isso é muito bom. Mas se chegarmos a 80%, 70% da capacidade que era em fevereiro, daqui a seis meses, é um mundo ideal, um mundo perfeitamente ideal. Igreja bonita, né? Ordem terceira, se eu não me engano, é muito bonita a igreja. Aqui a Praça do Rossi, que vocês conhecem, caminhando comigo por várias vezes. As fábricas já estão se ajustando para poder voltar. As empresas aéreas com dois terços, os ônibus você tem que usar máscara também, não pode ser. São dois terços. É uma série de mudanças. Então, desconfinamento, esse agora, comércios, só até 200 metros quadrados. Dia 17, dia 18 de maio, acima de 200 metros até 400 metros, restaurantes voltam. E no dia 1º, a maioria das coisas já estarão de volta. Se tudo correr bem, Portugal então está saindo. Nós entramos no decreto aqui de emergência, foi, salvo engano, dia 18 de março. Então, em menos de dois meses, nós já estamos aí com essa flexibilização das coisas. Gente, aqui a Viseu, as coisas vão voltar normal, fé em Deus. E tomara que apareça uma vacina, um remédio, que aí da noite para o dia, acabou. Todas as nações estão empenhadas nessa vacina. Todas. Isso é interessantíssimo, porque uma hora vai sair essa vacina, uma hora vai sair um remédio super eficaz, comprovado. E acabou, vida que segue, vamos voltar ao normal. Fico aqui com essa imagem, siga no canal, deixa o like, siga no Instagram também, para ver aí o nosso dia a dia, porque está muito mais fácil do que fazer vídeo. Fazer vídeo na rua agora que pôde, mas também eu só pude sair porque eu vim cortar o cabelo e vou na segurança social. Ver se eu consigo pegar o número da segurança social da Amy, que eu não estava achando lá no papel e precisava fazer a matrícula na escola. Já está na época de matrícula, e você, até o final de junho, a rematrícula, vamos dizer assim, depois vai entrar a galera aí da primeira matrícula, alguma coisa nesse sentido. Fiquem bem, fiquem com Deus, e vamos seguindo. Que Viseu é isso aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus.